Olá, hoje eu vou falar do maior aplicativo de navegação e trânsito do mundo, o que é baseado numa comunidade, estou falando do Waze. São 90 milhões de usuários que compartilham diariamente como estão as rotas para facilitar a vida dos motoristas. Tem para Android, iOS e Windows Phone. O primeiro passo é baixar o aplicativo no seu celular. Feito isso, é só usar. Coloque o endereço de destino e pronto. Ele vai calcular seu tempo de chegada, te mostrar a rota mais rápida e sem trânsito. O aplicativo te envia também alertas de acidente, perigos iminentes e polícia na rota. Dá também para você conversar com outros usuários e mandar alertas sobre problema que você também encontrar no caminho. Tem também uma outra opção que é o Google Maps. Além do trânsito, ele agrega outras funções como itinerário do ônibus, sugestões de locais para você comer e beber, tem o Street View e a possibilidade de acessar tudo isso sem internet. Caso você queira rever tudo que já passamos aqui no F5 ou se perdeu algum, basta entrar no canal da TV Câmara no YouTube e acessar a playlist do F5. E essa foi a dica de hoje e na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri